Opa! Quantos doces e quantos chocolates! Eu gosto muito, sabe? Minha mãe me dá! Eu como todinho, todinho! Chocolate, chocolate, chocolate! Eu adoro chocolate! Oi, oi pessoal! Sabe o que estou fazendo? Mexendo chocolate! A vovó Lena que me pediu! Hoje vou mostrar a vocês como montar uma mesa para Páscoa. O chocolate foi derretido no fogo. Só que não! Isto aqui é tinta! E olha como parece chocolate! Esta é a vovó Lena e ela preparou uma deliciosa mesa de doces e chocolates para comemorar a Páscoa com seus netinhos Sara e Andrews. Vamos começar a arrumar a mesa? A primeira coisa que a vovó Lena irá colocar na mesa é o bolo principal. Deixa eu ajeitar aqui o óculos. Nossa, que lindo! O bolo de chocolate! Tudo isso vou ensinar a vocês como fazer, tá bom? Nossa, vovó Lena! Este bolo de chocolate está me dando água na boca! Rocambole! Não acredito! Nossa, parece de verdade! Ai, está me dando água na boca! O que será que vovó está trazendo? Deve estar bem pesado! Hum, bolo! Deixa eu te ajudar! Vou colocar aqui... Pronto! Tem também os coelhinhos! Se vocês quiserem aprender, não esqueçam de assistir os próximos vídeos! Vou ensinar para vocês como fazer os coelhinhos! Um dos coelhinhos eu coloquei junto com os cupcakes! Deixa eu colocar aqui em cima da mesa também! Olha, gente, que lindo! Estou amando! Olha, pessoal, está lindo demais! As fatias do rocambole... Os pirulitos de chocolate e os de açúcar! Deixa eu ajeitar aqui... Eita, quase cai! Vamos organizar tudo! Tem mais coisas! Aqui são as biscoitas! Vários tipos de biscoitas! Vou colocar aqui na frente! Deixa eu tirar esta cenoura... Vou colocar ela aqui... Pronto! Vejam só este pratinho de chocolate! Nossa, está delicioso! Vou pintar tudo com esmalte incolor para dar um efeito de brilho e parecer real! Olha isso! Não parece chocolate? Já ia esquecer do outro coelhinho! Deixa eu ver onde colocar ele... Lá no fundo ficou muito escondido! Hum, aqui também não! Minha nossa, que dificuldade achar um lugar para você! Aqui na frente está melhor! Ufa! Xiii! Esqueci de pintar o bolo de chocolate! Prontinho, pessoal! A mesa da Páscoa ficou linda e maravilhosa! Eu amei! E se você gostou também, assista os próximos vídeos! Onde estarei ensinando para vocês o passo a passo de tudo o que fiz! Assim você também poderá fazer para as suas bonecas! Assim você também poderá fazer para as suas bonecas! Agora, só uma coisinha! Onde estão os gêmeos? Eles disseram que iriam ajudar a vovó Lena! E sumiram! um abraço, sempre! Um abraço! Um abraço! Um abraço! O que é que faz são? Comendo de chocolate. Feliz Váscoa para todos. Tchau.